Vale a pena você trabalhar com boleto? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, tá certo? Então faz o seguinte como sempre, vem aqui com o Titio. Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou falar sobre um assunto bem importante que é você trabalhar com boleto bancário. Será que vale a pena você trabalhar com boleto bancário? Se você tem aí uma loja virtual, ou mesmo que não tenha, você pode entrar em qualquer meio de pagamento, tá certo? Como por exemplo, o intermediador, né? PagSeguro, Mercado Pago, sei lá, Wirecard, enfim. Quando você tem uma conta e um desses intermediadores de pagamento, você pode gerar o boleto manualmente. Quando você faz isso, o que que acontece? Ele gera automaticamente uma data pra ser paga. Então como nós da Comunidade Web temos a nossa loja virtual, olha aí ó, loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Você pode comprar todos os produtos e equipamentos para sublimação, ok? Bom também, sabendo disso, quando você compra em nossa loja virtual, você tem a opção de fazer transferência bancária, tem a opção de pagar no cartão de crédito e lá mesmo, nessa tela do cartão, você tem a opção de escolher boleto bancário. Como é o intermediador que faz toda essa intermediação de pagamento, quando você escolhe boleto bancário, ele dá lá no sistema dele um prazo, por exemplo, que eu não me recordo agora, 5 dias. Aí você fez a compra lá, por exemplo, caneca de cerâmica, tinta sublimática, papel resinado, colocou no carrinho, gerou o boleto, vamos supor que deu R$200. Aí você imprime o boleto e hoje, como é 4 do 5 de 2020, o que acontece? O boleto está para daqui 5, 7 dias, vamos supor que está para o dia 10, vai? O vencimento está para o dia 10 do 5. Aí você espera todo esse prazo para fazer o pagamento, porém, você já faz no dia e fica como um agendamento. Então você gerou o boleto, imprimiu, fez um pagamento, entre aspas, só que está para compensar dia 10. E aí o que eu quero dizer com isso, se vale ou não a pena você fazer isso? Muito simples, cara. Tem gente que compra e não tem noção sobre a forma de pagamento que é o boleto bancário. Então se você está assistindo a minha aula, independente do local que você for comprar, os produtos para sublimação, uma televisão, enfim, se você estiver navegando na internet e quiser comprar em uma loja virtual através do boleto bancário, você tem que ver a data do vencimento. Não só isso. Na hora que você for fazer o pagamento, você tem que colocar a data de hoje, ou seja, o dia que você está pagando. Porque o boleto vem com dias para você pagar. Não significa que se você estiver pagando agora, você tem que prestar atenção se ele não está fazendo um agendamento para pagar esse boleto. Portanto, tem muita gente que compra conosco. Olha, Falcão, eu fiz o pagamento. Aconteceu agora em Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Aí a pessoa reclama no WhatsApp. Olha, eu fiz o pagamento, ainda não vi nenhuma alteração de status e tal. Aí eu peço para mandar o comprovante de pagamento. Eu falo, olha, você fez a compra, por exemplo, dia 30 do 4 e o boleto está para vencer e você colocou lá para pagar no dia do vencimento. Então a gente tem que esperar compensar um boleto. Compensando o boleto, nós vamos despachar seu produto. E olha, cara, acontece de ter muita fraude, viu? Graças a Deus isso não tem acontecido conosco, porque a gente espera compensar o boleto. Então não importa se você comprou, se você pagou lá, entre aspas, você não percebeu, você fez um agendamento, então tem que esperar fazer a compensação desse boleto. Ah, mas eu estou com pressa com não sei o quê. Presta, você poderia ter feito uma transferência bancária, TED, ou ter pago no cartão, porque aprova na hora. Tá certo? Gostou dessa dica? Fica atento se você vende pela internet ou se você compra também pela internet, tá? Tanto para venda quanto para compra. Porque, por exemplo, vamos supor que você está comprando uma televisão que você viu na propaganda aí que está com uma super promoção. Então a partir do momento que está numa super promoção e aí você espera o vencimento desse boleto para você fazer o pagamento, cara, a promoção é rápida. Acaba essas televisões, acaba a prensa térmica, acaba, por exemplo, o papel resinado, porque é uma promoção específica. Então não tem como reservar aquilo lá para que fique para você, você entendeu? Então as pessoas que pagam através de transferência bancária já faz um TED que cai praticamente na hora, ou aprovou no cartão, porque quando você compra através da internet e paga no cartão, já é aprovado na hora se tiver tudo certo os seus dados. Ou pode aparecer lá como cancelado, tá certo? Mas geralmente aparece aprovado, então aquele produto é daquela pessoa que aprovou primeiro. E não, né, por mais que você tenha comprado primeiro que essa pessoa, mas você gerou um boleto que vai só daqui 10 dias compensar. Agora, se você gerou o boleto, já pagou mesmo, né, boleto unspo hoje é dia 4 ou 5. Você gerou um boleto agora e já pagou, não esperou fazer o agendamento, entendeu? Então amanhã já compensa, né, no dia 5 e já é liberado para você. Tá certo? Fique atento tanto na compra como na venda. Beleza? Já deixa um curtir aí, se você tiver alguma sugestão de vídeo, coloque aqui nos comentários para que a gente possa interagir e fazer um vídeo para você. Beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. E nunca se esqueça jamais, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais!